Hoje é o dia do autismo, onde as organizadoras do evento, Daiane e Alecândia, estão mostrando à população a importância de saber o que é o autismo, que é um síndrome, onde muitas pessoas ainda não sabem as dificuldades e o que é o autismo, onde estamos aqui com a participação das escolas estaduais, escolas municipais, das escolas particulares aqui do nosso município, com apoio também da Prefeitura Municipal, nas suas secretarias de saúde, de assistência social, de educação. É um evento que está mostrando para as pessoas a importância do autismo, que muitas pessoas ainda não entendem e a partir de hoje, desse momento, vão entender e vão saber também identificar onde ainda há autistas e as famílias que conseguiram observar. Quero aqui parabenizar, em nome de Daiane e Alecândia, a todas as mães, os autistas e todas as pessoas que estão se fazendo presente hoje nesse evento.